A série começa com uma piada recorrente do TikTok que fazia parte da gênese original do programa. Maia apresenta seu pai aos usuários do aplicativo com uma série de admissões honestas que são lidas por uma voz automatizada, e então começa a fazer tverk. A mordaça funciona em graus variados, a mistura de comédia física e sentimentalismo brega dos vídeos no piloto parece inteligente e sincera. Enquanto o TikTok no segundo EP parece digno de constrangimento, como os escritores parecem insistentes em sobrecarregar o programa com preocupações contemporâneas, eles precisarão encontrar uma maneira de incorporar o TikTok como um dispositivo de enredo sem deixar que isso atrapalhe a história que está sendo contada. Embora os vídeos do tipo TikTok usados no programa provavelmente não tivessem muitas visualizações, o do início nos deu uma exposição inteligente que nos ajuda a entender como os lopezes interagem uns com os outros. E enquanto Lopes Sênior pode sair em suas tangentes habituais sobre crescer mexicano, ele também interpreta bem essa versão de si mesmo. Ele certamente é falho e teimoso, mas quer estar na vida de Maia e vamos vê-lo pelo menos se esforçar um pouco. Mesmo que esse esforço venha com muitos pacotes de cerveja e uma ocasional tragada com seu amigo Oscar, ao madrigal. Como Maia explica em um dos vários vídeos mal integrados do TikTok, ela é da geração Z, então tudo o que ela faz é um TikTok no coração. Seu pai nunca esteve por perto. Ele jogou, traiu a mãe dela, Selenice Leiva, e outras coisas. Ela teve anos de terapia. Ele teve alguma diversidade recente. E agora ele está reformando sua cozinha e tentando se reconectar, enquanto atormenta seu marido Betta Macho Quinten, Matt Chivelli, e tem tempo de qualidade com o neto Chance, Bryce Gonzalez. Completando o conjunto principal está o amigo chapado de George, Oscar, interpretado por Al Madrigal. Os créditos de Wolf incluem One Day at a time e The Conners da ABC, então ela conhece os ritmos da moderna multicâmera influenciada por Lear. Você gasta talvez 10 minutos fazendo as piadas mais previsíveis possíveis sobre um tópico. Cinco minutos idealmente refinando essas piadas para um lugar mais interessante. E em seguida, os últimos cinco minutos reconhecendo a seriedade da premissa episódica. Esperançosamente, mas não necessariamente, obtendo uma ou duas risadas adicionais no processo de ensinar aos personagens e talvez ao público uma lição muito importante. Mayan, embora tenha apenas 26 anos, não entra nisso como novata. Ela é uma comediante veterana por direito próprio e está muito confiante como a versão fictícia de si mesma. Essa é uma das grandes razões pelas quais Mayan e George podem ir de igual para igual em suas cenas e ambos saem de linhas engraçadas. Nós apenas esperamos que o resto do elenco, que também inclui Lacey Mosley como a colega de trabalho de Mayan, Brokey, tenha a chance de fazer seus personagens mais do que personalidades de comédias genéricas. Depois de dois episódios, há esperança, mas vai demorar um pouco. Faz apenas seis semanas desde que o fictício George e Mayan começaram a sair novamente com George, o dono de uma empresa de mudanças que por algum motivo, sempre parece ter uma cerveja na mão ou ao alcance, apesar de um histórico de alcoolismo. Oferecendo-se para ajudar sua filha a reformar sua cozinha como forma de se relacionar. Insistindo que a viagem de duas horas entre suas casas desperdiça tempo e energia valiosos, George pergunta a Mayan se ele pode ficar com ela até que a reforma seja concluída, quando na realidade, ele está em ruína financeira desde o início da pandemia e foi dormindo secretamente em seu carro. E o conflito intrafamiliar aqui se lê menos como um debate no estilo all in the family do que um baralho empilhado. Mayan tende a ganhar a discussão porque George não está interessado em se envolver. Em um momento de conversa acalorada, George repreende a filha e a chama de um nome vulgar, muitas vezes dirigido a mulheres. É um momento de raiva real no qual o programa luta para colocar um filtro lisonjeiro. Ele chega até lá mais ou menos. O pedido de desculpas de George, que Mayan aceita, é entregue via TikTok. Mais uma vez, o programa apenas reconhece uma tendência em nossa sociedade e deixa para nós completar a piada.